A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da equipe do 2º Distrito Policial de Balsas, deu cumprimento na data desta última quinta-feira ao mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara da Comarca de Balsas em desfavor do Nacional de Iniciais IPR. Ele foi preso preventivamente pela prática de roubo circunstanciado, conduta prevista no artigo 157, parágrafo 2 do Código Penal. Ele foi encaminhado à unidade prisional de Balsas, onde ficará à disposição da Justiça. Foram investigações do 2º Distrito Policial relativas a um roubo ocorrido há cerca de dois meses aqui na cidade que revelaram esse indivíduo como sendo o autor do crime. Por essa razão, a delegada responsável apresentou pela decretação de sua prisão que, na manhã de ontem, foi cumprida pela equipe de investigadores. Ele, portanto, vai ser interrogado sobre o crime que praticou, sobre essas imputações que lhe são feitas, e encaminhado ao PR à espera de um pronunciamento judicial. Legenda Adriana Zanotto